E aí pessoal, bom dia, e a gente, vou dizer uma coisa para você, a gente que é deficiente vai ter mais uma conquista que vão, que vão, a prefeitura de Natal, a prefeitura de Natal vai colocar em cada parada de ônibus, cada parada de ônibus, uma placa, uma placa em baile, uma placa em baile, escrita todas as paradas de ônibus, todas as linhas das paradas, vai ser em baile, justamente por deficiente visual, por deficiente visual. E é isso pessoal, mais uma conquista da gente que é deficiente, mais uma conquista, e é isso pessoal, e é isso, ótima semana de manhã, e é isso, se inscreva no canal, compartilhe o canal, se inscreva, dê joinha, quem gostou, dê muito joinha, dê muito, muito, muito joinha, e é isso pessoal.